Outra coisa que eu descobri na vida, sério mesmo, eu descobri isso na vida É que não existe filme pornô de casal feio Não existe Às vezes você bota nesse vídeo só pra achar graça O que é ridículo? Não dá tesão o casal feio metendo Geralmente filme pornô é pra quê? Pra te animar, pra te incentivar Tu fica muito doido pro pau subir Tu vai ver o quê? O casal bonito, geralmente é o quê? É uma atriz, ela é incrível É sempre uma loira incrível Ou uma negra, ou uma japonesa Independente da raça Ela é incrível Ela tem uns gigantes, tem uns peitos gigantes Bonito, ela é incrível Sabe incrível, um peito incrível? Incrível, incrível, incrível E a filha da puta, ela fica de quatro aqui assim, ó Uma posição bonita, parece que ela engoliu uma canoa Que o cu fica levantado assim Fica aquele cu coração, sabe aquela bunda coração? Bonito, porra E o cabra vai comer ela? Porra, o cabra é mais bonito que ela, filha da puta Não, ela é bonita É um cara dos peitão bombado Tá bem uma feia estufada aqui no pescoço assim Porra, o cabra vai comer a mulher Ele bota o pau pra fora A chibata faz... E ele pega a mulher aqui de lado Ele come a mulher de lado Só aqui, ó Lau 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 Ele bate na mulher com a cabeça da rola aqui, ó Tão! Tão! Bate na nuca a rola do cabo aqui, ó Tão! E a mulher tá aqui, ó Manda facas É gostoso de ver Porra, o cabo é bonito, mano Cê der zoom no pau do cara Cê vê que o pau do cara é rosa As mina piram num pau rosa As mina piram num pau rosa Não é o pau da gente que é feio Que o pau da gente é escurinho A gente que é feio tem um pau meio roxo Parece uma linguicinha blumenau Chateado, ruim Casal feio metendo, tu fala pra tua mulher Fica de quatro igual a mulher do filme Ela fica aqui, ó Não olhe meu cu Tem uma lombada nas costas da mulher Parece que tá comendo um camelo nessa desgraça aqui, ó É uma derrota